Se o Maraca te aperta O sangue é mariajo Cabo de mariajo Ninguém puja o papai O deigo é mariajo Vem o pé de um mariajo Por um alegria no mundo nós Oh Vem o juro Pó bonita Cocha no todo Vem o juro 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 Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL Muita área, perda os solares, lavando em cámaras Os mundos mares, muito indórias, enquanto penetórias Em tegemaras, minha mãe tem várias Muita na tua área, a minha mãe tem várias Muita 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 área, a minha mãe tem várias Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe